De volta com Cidade Alerta Minas e a gente vai direto para uma informação de acidente e é um acidente grave. Um motociclista que foi parar debaixo de uma caminhonete lá em Patos de Minas. O homem sofreu um ferimento muito grave na perna e ele foi socorrido pelo SAMU. O Rafael Ribeiro é o primeiro a participar aqui do Cidade Alerta Minas. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo. E olha só aí, vocês já acompanham as imagens do resgate, claro, com a imagem borrada, porque a imagem realmente é chocante. É um ferimento muito grave que ele sofreu, em especial na perna, né, Rafael? Mas outros ferimentos também pelo corpo. Ele que é um motociclista, é a parte mais frágil da situação. Imagine só moto versus caminhonete e não poderia ser diferente, né, Rafael? Boa noite. Boa noite para você, Carol Barros, a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. O acidente aconteceu aqui em Patos de Minas, na rua Rui Barbosa, com Minas Gerais, bairro Santa Terezinha. O motorista da caminhonete disse que estava ali, né, próximo ao cruzamento, chegou, verificou, parou na parada obrigatória. Só que aí tinha um outro veículo saindo da garagem. Ele não conseguiu ver quem estava vindo, né, do lado ali. Ele foi, passou. Um motociclista acabou sendo atingido, então, por essa caminhonete. A bis foi parar debaixo dessa caminhonete. O socorro do SAMU esteve no local, precisou imobilizar parte da perna desse homem, porque houve uma laceração muito grande. Ele foi encaminhado para o hospital, né, o motorista do carro ficou ali. Disse que não tinha visto, né, e a gente aguarda, então, né, por informações sobre como está essa vítima. Até porque, ô Carol, foi um ferimento muito grande na perna, houve uma laceração. É um ferimento que vai demorar muito tempo para ele se recuperar, inclusive, né. A ele a gente deseja toda a sorte aí do mundo para que se recupere o mais rápido possível mais uma vítima dessa violência no trânsito, Carol. É uma violência realmente, principalmente para essa vítima, né, porque olha aí essas imagens, dá para a gente perceber, mesmo borrado, que esse ferimento foi grave demais, né. Um ferimento grave na perna, a gente vê o braço ali também bastante ferido, com algumas lesões, mas, felizmente, vítima consciente, socorrida e motociclista dizendo que levou uma fechada de um carro. Sofreu essa queda muito grave, moto que chegou a ser arrastada, parando debaixo da caminhonete, uma situação bem complicada, né. A gente torce pelo pronto restabelecimento dessa vítima e é o que a gente sempre fala aqui, né. Toda atenção, todo cuidado no trânsito é muito pouco, de todas as partes. A gente não dirige só para a gente, não, viu. Você tem que dirigir para si mesmo e para todas as outras pessoas que estão ali na via, em especial os pedestres, lembrando que o maior sempre é responsável pelo menor. Ônibus, carreta, caminhões para os veículos mais leves, veículos de passeio, que, consequentemente, também tem que cuidar das motocicletas, das bicicletas e, por fim, os pedestres. É a responsabilidade no trânsito para que questões como essas sejam evitadas e elas podem ser evitadas em muitos dos casos, né, em muitas situações.